A como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Ah, eu sei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de Te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que está presente aqui hoje Então aquele ou aquela Que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Pois eu vim te procurar A saudade é mais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Que deixei com a mão Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras Que além de marcar Machucam demais Você acendeu a luz Você acendeu a luz Da minha vida E me ensinou o jeito De amar você Tirou todas as pedras Do meu caminho E sozinho Não sei mais viver Você fez a arte A chama do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Tem que entender Ter uma chance Pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi Te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Você fez arder a chama Do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Tem que entender Ter uma chance Pro meu coração Tira esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi Te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Ficar comigo Beleza!